Nesta aula nós vamos estudar ondas acústicas no universo primordial. Muitas vezes vocês, estudando essa questão, vocês vão ver uma palavra chamada BAL. BAL é a abreviação disso em inglês. Em inglês nós chamamos isso de Baryonic Acoustic Oscillations, Oscilações Acústicas Baryônicas. Isto basicamente são, novamente, algo semelhante ao que nós vimos com a inflação, com a radiação cósmica de fundo e assim por diante. Uma ideia que surgiu da teoria do Big Bang. Estudando os detalhes da teoria do Big Bang, as pessoas imaginavam que, no início, o universo deveria ter ondas sonoras se propagando. Ondas sonoras é sinônimo de ondas acústicas. Por quê? Porque quando a matéria e a radiação estavam acopladas, era possível uma onda sonora se propagar com a velocidade de propagação das ondas, que, na época, deveria ser aproximadamente a metade da velocidade da luz. Essas ondas se propagavam até um certo momento. até o momento em que a radiação e a matéria se desacoplaram. A partir de então, a radiação não interagiu mais com a matéria. E a matéria ficou com a sua estrutura intacta. E isto é algo muito interessante, porque pode ser testado experimentalmente. Então, a ideia do BAU, das ondas acústicas no universo primordial, é testar a ideia atualmente, com medidas atuais, de que no universo primordial havia ondas sonoras. Então, vamos recapitular rapidamente o que se entende por isso. As oscilações acústicas de BAU, ou BAU em inglês, Baryonic Acoustic Oscillation, são perturbações que ocorreram no início. Por exemplo, nós sabemos que a matéria escura é o ingrediente de matéria mais importante que existe. Se houve uma perturbação, no sentido de criar uma maior densidade na matéria escura, O que ocorreu com a matéria baryônica e as ondas eletromagnéticas? Elas reagiram se propagando como ondas sonoras. A matéria baryônica que interage eletromagneticamente, junto com a radiação eletromagnética, foram juntas com essa onda inicial. Isto é a distribuição de baryons e esta é a distribuição de fótons. Então, vocês vejam que elas foram iguais. A matéria escura, não. A matéria escura se condensou para o centro. Ela não interage eletromagneticamente, nem com a matéria, nem com a radiação. Quando a matéria se desacoplou da radiação, isto é, o universo se tornou transparente, é esta radiação desse instante que nós enxergamos como a radiação cósmica de fundo. A partir deste momento, a radiação foi se propagando no universo, com a velocidade da luz. Mas a matéria, não. A assinatura da matéria ficou intacta. As ondas sonoras deixaram de existir. E a matéria, então, os baryons ficaram intactos. Formando um círculo para cada perturbação. O problema, que nós vamos ver daqui a pouco, é que não houve apenas uma perturbação. Houve muitas perturbações. O que causou essas perturbações? Flutuações quânticas, inflação. Tudo isso pode causar um bocado de perturbações. Mas não há uma ordem. Elas são aleatórias. Então, há muitas perturbações. E haveria, então, em princípio, muitos círculos desses. No entanto, esses círculos, sendo um só, ou sendo muitos, eles teriam uma escala. Porque se você fizer as contas, ao longo da história do universo, até o momento do desacoplamento, a escala desse círculo é de 150 megaparsec. Ou, se você preferir, 490 mil anos-luz. E essa escala é uma régua que se manteve no universo. E se você for hoje estudar a distribuição de galáxias no universo, você deve ser capaz de detectar essa régua, essa escala. Portanto, a ideia de que houve ondas sonoras nesse universo tem uma consequência observável. E o desafio é você detectar observacionalmente isso hoje. Bom, como eu falei, o problema é que você não teve apenas uma perturbação. Se você pegar uma pedrinha e jogar no lago não perturbado, você vai criar uma onda que vai se expandir, uma outra onda aqui e assim por diante. Mas, aos poucos, se você jogar muitas, essas ondas vão começar a se interagir. Interagir uma com as outras. Elas não vão se destruir em si, as perturbações continuam lá, mas elas vão criar interferências construtivas e destrutivas. Muito bem. Vamos ver como é que isso seria em termos gráficos. Em termos gráficos, você teria uma perturbação inicial. A matéria escura é denominada aqui por uma linha preta. A dos fótons, a radiação eletromagnética em vermelha. A dos verdes é neutrino. Em azul, nós vamos encontrar o gás bariônico. No momento em que os fótons e o gás bariônico se desacoplam, as duas curvas vão se desacoplar. Antes disso, elas eram idênticas. Você não consegue separar o que é vermelho do que é azul. A partir daqui, sim, elas vão se desacoplar. E a radiação, que é vermelha, vai perder a estrutura, mas a matéria vai manter a estrutura. E essa estrutura pode evoluir. E hoje nós prevemos algo desse tipo. Essa seria a previsão das estruturas que existem no universo. Um pico em 150 megaparsec. 490 mil anos-busto. Vamos ver uns pequenos filminhos, como é que essas perturbações são imaginadas pelos astrofísicos. Então, neste primeiro vídeo, nós vamos ver uma única perturbação. Você cria uma perturbação lá no centro, a matéria escura se condensa e a onda sonora se propaga radialmente, levando uma densidade maior de gás e uma densidade maior de radiação eletromagnética. Até a certa instante em que essas duas se desacoplam. A partir daí, a radiação vai embora e a matéria fica registrada como um anel. O problema é que você não tem apenas uma onda sonora. Vamos, então, agora ver um segundo vídeo. Onde você, vamos supor, você pega uma mão cheia de pedrinha e joga no lago, e aí elas vão criar uma porção de ondas perturbando as águas. Muito bem. Porém, vai haver ainda uma escala. Não há um círculo, mas há uma escala em que esse círculo pode, digamos assim, a escala desse círculo pode ser recuperada. E é isto o que foi feito em 2005, no ano de 2005, foi, então, mostrado que esta onda sonora, essas ondas sonoras, de fato, existiram. Como é que, então, isso foi feito? Isso foi feito a partir dos dados de um grande projeto chamado Sloan Digital Sky Survey. É um recenseamento feito por um telescópio Sloan, instalado nos Montes Apache, nos Estados Unidos, onde eles fizeram o levantamento, o recenseamento de um grande número de galáxias. O que é esse recenseamento? Para cada galáxia, eles mediram a distância de nós, supomos que nós estamos aqui no vértice desse cone, e medimos, então, a distância em milhões de anos-luz, e aqui a posição no céu, em termos de ascensão reta no céu. Então, essa é a maneira de se fazer um grande recenseamento. Muito bem, então você pega aqui uma galáxia, se você pega uma galáxia, você não vai ver um círculo de densidade em torno dela, porque havia muitas perturbações. Mas se você pegar uma galáxia e medir a distância de uma outra, e somar a distância dela com uma outra, e somar a distância dela com todas as outras galáxias, e depois passar para uma segunda galáxia, e repetir o mesmo procedimento, e ir somando, no final das contas, você é capaz de recuperar se existe ou não uma escala preferencial. Está certo? No final das contas, você vai ser capaz de identificar se existe ou não uma escala preferencial. E estão aqui os dados, aqui está a teoria prevista, a distribuição de matéria escura, matéria, enfim, neutrino e assim por diante, o azul é a matéria bariônica, e aqui está a distribuição de galáxias. Quando chega em uma escala de 150 megaparsecos, 490 mil anos, você tem um grande excesso de galáxias. portanto, você é capaz de provar, por um estudo da distribuição de galáxias, do residenciamento de galáxias, hoje, na nossa vizinhança, você consegue recuperar a informação de que existiram ondas sonoras no universo primordial, logo após o Big Bang. Estas perturbações foram registradas e você pode recuperá-las. Você pode até achar que esses dados têm até uma barra de erro relativamente grande, mas eles são estatisticamente significativos. E a simples demonstração de que a previsão feita pela teoria está registrada nos dados é, de novo, algo extraordinário. E mostra como era o universo antes do desacoplamento da radiação. Muito recentemente, saiu um resultado que mede o excesso de galáxias a distâncias muito grandes, usando quasares, muito longínquos, e usando as linhas de absorção que existem nos quasares, elas podem medir a frequência com que existem galáxias ao longo do caminho divisável. E mostraram, novamente, que existe o mesmo excesso, com a mesma régua. Portanto, essa régua, dizem, 450 mil anos-luz, existe em todas as direções atualmente, mas também existe de uma forma constante em direção ao passado. No passado, ela também existiu, e você pode recuperar essa informação sobre o passado. alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Só para complementar, essas ondas sonoras, elas só puderam existir no momento em que a radiação e a matéria estavam acopladas, mas havia matéria escura acoplada apenas gravitacionalmente. sem matéria escura, essas ondas sonoras não existiriam. Portanto, a detecção desta régua aqui, ela também é uma confirmação da existência de matéria escura no início do universo. Isso também é algo bastante revelador e significativo para a cosmologia atual. Ok? Se não houver... Opa! Você diz aqui... Não! Esse pico é isso aqui. Essa curvatura aqui. Ela... A previsão é que você tem algo como isto e a partir de um certo momento um pico. E é isso, de fato, que você observa atualmente. Pois não. A radiação quântica de fundo, então, é a radiação que está se propagando desde a época em que a radiação se desacoplou da matéria. É isso? Vocês entenderam a pergunta? Se a radiação cósmica de fundo é a radiação que está se propagando no universo desde que ela se desacoplou. A resposta é sim. Antes do desacoplamento, o livre caminho médio de um fóton era menor do que o universo. portanto, o universo era opaco e a radiação eletromagnética que era emitida em algum momento era reabsorvida e reemitida e reabsorvida. Está certo? No começo, quando o universo era muito denso, esta emissão e radiação eram muito rápidas. Aos poucos, o livre caminho médio da radiação foi aumentando à medida que o universo foi se tornando mais tênue e a partir do momento em que o livre caminho médio ficou maior do que o universo, então, a partir daí, a radiação nunca mais foi absorvida. Isto teve várias consequências. Uma que congelou as ondas sonoras, porque as ondas sonoras deixaram de existir, mas permitiu que os átomos ou gás se resfriassem também, porque a radiação que passaram a emitir não era mais reabsorvida, então resfriava. E ao resfriar, os elétrons e os prótons passaram a se recombinar, formando um átomo de hidrogênio. E a partir daí, puderam se condensar, formando estrelas, formando galáxias e assim por diante. Antes disso, 390 mil anos-luz, não havia possibilidade de a matéria bariônica se condensar. Qualquer perturbação era transformada em ondas sonoras. A partir daí, as ondas sonoras deixaram de existir e a matéria bariônica pôde se condensar e formar estrelas. Claro que isso levou ainda um bocado de tempo, mas o fato é que a matéria passou a se resfriar a partir dessa época. do que? do que? do que? Legenda por Sônia Ruberti